Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Hoje é domingo à noite, vou iniciar esse vídeo aqui, aproveitando que eu tô aqui arrumadinha com esse penteadinho que eu cheguei da igreja, né? Só mudei aqui a roupa, botei uma roupa de usar em casa e quero compartilhar com vocês que eu já comecei a decoração da casa, né? A decorar a casa pra Páscoa. Só falta, gente, alguns detalhes, tá? Esse vídeo ainda não é o de tour, mas esse vídeo é pra dar dicas pra vocês, né? Porque muita gente às vezes me pede sugestão lá na rede vizinha. Se você não me segue, me segue por lá, porque eu tô colocando tudo lá, decoração primeiro, tá? Tô sempre colocando lá nos stories e deixo o salvo lá nos destaques. Que tem uma pasta da Páscoa 2024, onde eu tô atualizando tudo por lá. E também convido você a ver os destaques lá também das Páscoas passadas, entendeu? Pra vocês também se inspirarem, tá? Então, como eu estava falando, né? Às vezes eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo, né? Dicas de decoração baratinha, né? Porque nem todo mundo pode comprar, nem todo mundo pode gastar. Por isso que eu procuro fazer, trazer coisas acessíveis. Até o vídeo de comprinha que eu fiz lá na Praça 2, foi um vídeo bem legal aí, que eu fiz um desafio gastando até 100 reais com decoração de Páscoa. E acabou que eu gastei menos, né? E às vezes, gente, tem pessoas que não podem gastar nisso, né? Então, o vídeo de hoje é pra você que quer decorar a sua casa, né? Trazer um toque de Páscoa, mas não tem como gastar. Então, são coisas que você vai aproveitar, que você tem na sua casa. Ou você vai precisar comprar um papel baratinho, tipo... Eu fiz uns coelhinhos ali de papel camurça, que vocês comprem em armarinho, bem baratinho. Então, dá pra você fazer um enfeitezinho de coelho, né? Às vezes, uma embalagem de algum produto reciclável, né? Que você tenha na sua casa. Você pode estar pintando, pode estar imprimindo uma imagem e transformando ele no vazinho, né? Um vazinho de Páscoa. Você pode também estar reformando as coisas que você já tem aqui em casa. Eu faço muito isso, né? Inclusive, esse ano, eu tô aproveitando bastante coisas também das Páscoas passadas e pintando das cores desse ano, tipo... Coisas que eram amarelas da Páscoa passada. Esse ano, eu tô pintando de verdinho água, né? Então, tudo se aproveita. Vocês têm como fazer coisas de papelão. Enfim, gente. Eu costumo dizer que só não decora quem não quer. Quem realmente não quer, não gosta, né? Porque se você realmente quiser decorar a sua casa ou algum cantinho da sua casa, né? Você pode, sim, fazer seus próprios itens de decoração sem precisar gastar muito, tá? Então, esse é o intuito aqui do canal. Ajudar a todos, né? Não é só porque você não tem dinheiro pra fazer uma decoração luxuosa, comprar peças luxuosas, né? Nada contra, né, gente? Mas, às vezes, não é a realidade de muitas pessoas, né? Às vezes, a minha realidade, o que eu posso comprar, né? Não é a realidade de outra pessoa. Então, aqui, eu gosto de atender a todos, né? A todos, porque aí você não vai deixar de decorar a sua casinha por falta, né? De não ter um item ou outro, ou não se sentir diminuído, porque você não pode ter uma peça luxuosa, né? Eu ainda não tenho tudo que eu quero. Eu ainda não tenho um acervo de Páscoa grande, né? O meu acervo de Natal é maior do que de Páscoa. Eu ainda não tenho muitas peças luxuosas. Claro que um dia eu sonho ter, mas a gente tem que colocar a mão onde a gente alcança, né? A gente acaba tendo outras prioridades. Então, às vezes, aquilo que, pra mim, é pouco, pra você, às vezes, que tá me assistindo, você queria ter e não tem, né? Então, a gente tem que dar valor a tudo que a gente tem, né? Porque a gente começa aos poucos, a gente começa devagar, não é de uma vez, né? Ainda mais quando a gente tem prioridades, né? Quando é uma pessoa que, ah, tá tudo ok, ela não tem o que investir, ela vai investir em decoração de Páscoa caras, tudo bem, né? Cada um o seu, cada um. Mas a gente tem que ser feliz com o que a gente tem hoje, né? Então, pessoal, vamos lá pra esse vídeo de hoje, que eu vou trazer algumas dicas pra vocês fazerem aí na casa de vocês e deixar a sua Páscoa, né? Com um toque, assim, bem mais fofinho, né? Que a gente pode estar deixando a nossa casa. Podemos fazer itens, né? Que vai alegrar a nossa casa. A criançada, eu tenho certeza que vai amar quem tem criança. Até quem não tem criança, igual a mim, eu não tenho criança, mas eu amo ver minha casa decorada. As pessoas que vêm na minha casa amam, né? Vim ver minhas decorações. E isso alegra o nosso coração, isso nos dá prazer, isso nos serve de terapia, né? Você vai estar ocupando a sua mente com algo que vai trazer uma alegria pra sua casa. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Já deixa o seu joinha, porque isso me ajuda muito. E como eu falei, me siga lá na rede vizinha, porque tudo eu tô colocando lá, tá bom? Amores, só um spoilerzinho. Não vou mostrar ela toda, até porque ela não tá finalizada, minha árvore de Páscoa, né? Eu peguei o pinheirinho do Natal menor, que ficou no quarto. Não a árvore nevada, porque eu não vou montar a árvore nevada mesmo de Natal. Porque ela solta neve, né, gente? Ela é maior, eu não quero tirar ela da caixa agora. Eu vou tirar só no Natal mesmo. Mas como eu tenho um pinheirinho, eu resolvi fazer o pinheirinho de Páscoa, né? Então, ó, só tô dando um spoilerzinho pra vocês. Não vou mostrar ela toda, porque ela também não está finalizada. Está faltando alguns toquezinhos, mas eu só vou mostrar aqui o topo. Que é essa coelhinha aqui, ó. Que eu aproveitei ela de Páscoa passada. A roupinha dela é azul claro. E aí, como esse ano eu tô trabalhando com a decoração verde, água, coral e alguns detalhes branco e dourado. Aí, o que eu fiz? Essa fita aqui, ó, peguei a fita e fiz uma sainha pra ela, né, com a fita mais grossa. E a fita mais fininha, que eu mostrei pra vocês que eu comprei no caçula. Eu fiz a alça do vestidinho, colei um lacinho de ceitinho verde água aqui, pra dar um charmezinho. Aqui, na cabecinha dela, eu coloquei outro lacinho verde água, com uma florzinha. E pra tampar as orelhinhas dela, que estavam nas tampas, o claro. Aí, eu também recortei aqui um pedaço da fita grossa, pra poder, ó, ela ficar na temática desse ano. Então, fica a dica aí pra vocês, gente, tá? Tá distorcendo um pouco? É porque meu celular tá descarregando. Mas, só um detalhe pra mostrar pra vocês e pra trazer essa dica também. Que você pode tá aí, é, mudando, né, a sua coelhinha. Colocando ela na sua, na sua decoração atual. E assim, você vai inovando todos os anos, né? Amores, hoje já é segunda-feira, né? E aí, eu vim mostrar pra vocês, né, trazer algumas dicas de decoração, né? A casa já tá ficando decoradinha pra Páscoa. Só faltam alguns pequenos detalhes, tá? Essa semana, ainda tô esperando algumas coisinhas pra poder finalizar. E fazer o tour pra vocês da decoração de Páscoa, tá? Aqui, pessoal, eu tinha essa moldurinha provençal, aí eu imprimi, né, essa imagem em folha de A4 mesmo, tá vendo? Aí, aqui atrás, eu coloquei esse imazinho que vem em negócio do gás, né, anúncio. Aí, colei aqui, tá vendo? Aqui a folha, colei, por cima da folha o imazinho, e ficou um imazinho no estilo provençal, que eu amo esse estilo provençal, né, românticozinho. E virou um ima aí de geladeira pra Páscoa. Aí, depois, se eu quiser continuar usando o ima, é só trocar a imagem quando passar a Páscoa, entendeu, gente? É o que eu falo, né? Tudo a gente pode colocar um toquezinho de acordo com a decoração, a gente pode reinventar nossas coisas, reutilizar, sem precisar de gastar muito. Então, vamos lá que eu vou mostrar outras coisinhas pra vocês, tá bom? Amores, e uma outra dica que eu quero dar pra vocês, fazerem decoração de vocês, sem gastar muito, reciclando coisas, eu sempre dou dica aqui no canal. Quem me segue lá na rede vizinha, viu que eu coloquei lá nos stories, que eu fiz esse vazinho aqui, ó, pra decorar o meu quarto pra Páscoa, com uma embalagem de hidratante, gente. Hidratante corporal, da marca Paixão. Então, eu fiz o mesmo procedimento que esse daqui, que eu já tinha feito há algum tempo, já tinha mostrado pra vocês, lembram? Só que esse daqui foi usando embalagem de amaciante. Então, esses ficam no meu quarto, né? E aí, eu fiz esse daqui com a embalagem de hidratante. Você só vai imprimir uma imagem aí de Páscoa, de coelhinho, vai colar com cola branca mesmo, tá, gente? Gente, descola, coloco a cola branca e passa de novo a cola em cima, pra poder dar esse brilho e proteger a sua imagem, tá? E vira aí um vazinho decorativo pra Páscoa, gente. Coloquei esse lacinho pra dar uma graça, coloquei a sempre viva, mas você pode colocar qualquer florzinha que você queira, tá vendo? Aí, aqui eu já coloquei esse coraçãozinho, porque quando passar Páscoa, eu posso usar, né, do outro lado. Então, gente, tudo usando material reciclável. Esse daqui, esse vazinho aqui, eu já tinha ele, que foi de um borrifador, né, que a parte de cima ficou ruim a válvula. E há muito tempo, quem me acompanha vai lembrar desse, que eu sempre uso nas minhas decorações, quando eu boto verde água na sala. Aí, ó, coloquei o lacinho, já combinando com a decoração desse ano. Aí, fiz uma composição aqui, ó, com uma florzinha, um ovinho e esse galinho aqui, douradinho, que deu todo o charme. Pronto, já virou um vazinho também pra Páscoa, sabe? Esse aqui é de vidro de coco, né? Aí, você pode estar pegando um vazinho aí na sua casa que você enjoou da cara, pinta ele da cor da sua decoração, igual eu tenho esse aqui verde água. Imprimei o coelhinho, ó, em folhado de A4, recortei, colei com cola branca, ó, já virou um vazinho personalizado pra Páscoa, sem gastar muito, gente. E esses aqui, que ficam lá na minha varanda, ó, aproveitei ovinhos da Páscoa passada, colhei lacinhos, ó, esse aqui tá combinando com a varanda. Fiz coelhinho de papel, ó, papel camurça, só imprimi o molde na internet, no Google, vocês acham vários moldes de coelhinho. Então, imprime, cola no palitinho de churrasco, bota um lacinho, espeta aí no seu vazinho. Ah, Ana, gente, isso só não faz decoração quem realmente não quer, né? Não tem dinheiro pra gastar? Olha as opções que vocês têm, sem precisar de gastar muito. Então, tô sempre dando dica aqui no canal pra vocês. Então, é só querer, né, usar sua criatividade, seu capricho e decorar sua casa ou um cantinho pra Páscoa. Amores, e pra esse DIY aqui, pra vocês fazerem um enfeite pra enfeitar a porta da casa de vocês pra Páscoa, ou a parede, né, você pode colocar onde você quiser. Esse daqui eu vou usar no palitinho que tem ali no meu corredor, perto do banheiro, tá? Então, eu vou estar fazendo esse enfeite. Aqui, gente, eu tô aproveitando um suplá que eu tenho aqui em casa de MDF, tá vendo? Esse que vocês trocam a roupinha. Então, eu peguei papel contact, amadeirado, coloquei aqui até a metade, tá vendo? E aqui eu vou pintar, essa parte aqui eu vou pintar de verdinho água e vou estar decorando. Aí aqui eu vou aproveitar o laço que foi da minha árvore rústica do Natal. Já fiz o lacinho laranja, né, com poá, pra combinar com a decoração. Vou estar colando ele aqui, depois que tiver pintado essa parte. Vocês vão precisar de duas tirinhas de papelão. E aí, a gente vai montar uma cruz. Isso, gente, porque eu estou fazendo um enfeite religioso. Se você não quiser fazer um religioso, você pode colocar coelho, você pode colocar o que você quiser, tá? Aí eu vou pegar essas sobras de contact, vou envolver toda a cruz, né? E no meio eu vou usar essas tirinhas de juta, só pra fazer o acabamentozinho aqui no meio da cruz, tá? Vocês vão precisar também de um verdinho, um raminho, o que vocês queiram decorar, o enfeite de vocês, tá? Então, gente, eu vou estar pintando essa parte aqui. Vou usar essa tinta aqui, ó. Vou estar usando essa tinta aqui, já está até acabando. Ó, a verde água. E vou fazer os riscos, né, com essa daqui, dourada, tá? Aí eu vou pintar. Gente, não tem mistério, tá? Eu vou adiantar o processo pra poder adiantar o vídeo. É só pintar mesmo com pincel. Ou se você não tiver pincel, você vem com uma esponjinha assim, ó, de louça. E vai chapiscando tudinho até cobrir a peça, tá? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai ficar finalizado. Amores, já fiz a cruz, ó, tá vendo? É, encapei com papel contact, aí fiz o acabamentozinha. As costas não tem problema, porque eu vou colar, então não vai aparecer, tá? Aí, ó, já pintei aqui de verde. Fiz essa pintura verde com branco pra ficar tipo pátina, né, rústico. E vou colar a cruz aqui com a cola quente. Já colei o laço. Peguei esse raminha aqui com essa folhinha. Passei a cola quente aqui. Em alguns pontos só. E vou terminar, tá bom? Amores, e ficou assim, pronto, ó. Tá vendo? Já colhei a cruz. Aí, aqui, eu vou ver se eu saio, se eu encontro uma pombinha de MDF pra colar aqui representando o Espírito Santo. Ou alguma palavra que eu goste, ou Jesus, ou lar abençoado, não sei, tá? Aí eu vou ver depois. Mas, por enquanto, vai ficar assim. E ficou assim, gente. Aí eu vou ver o que eu vou colocar aqui. Né? E vou ver se eu coloco uma flor aqui também de lírio. Porque onde ela vai ficar, ela vai ficar próximo ao cantinho religioso que eu vou montar. Então, pra combinar com o arranjo que tá lá de lírio, aí eu vou ver se eu coloco lírio aqui também. Tá? E se você não tiver, gente, essa placa de... Esse soplá de MDF, né? Sobrando na sua casa. Você pode fazer de papelão. Aí você pode recortar o papelão redondo. Coloque um prato. Circule. Aí você cola uns dois ou três, né? Círculos. Um em cima do outro pra poder ficar resistente, né? O papelão não ficar molinho. E você conseguir trabalhar e fazer a sua decoração, tá? Uma opção também é escrever. Você pode pegar um pincel fininho e escrever ele vive. Eu não vou escrever ele vive aqui, porque eu já coloquei ele vive no cantinho religioso. Então, pra não ficar repetitivo, aí eu quero algo diferente, tá? Ou eu deixo assim mesmo, só coloco a flor, não sei. Mas por enquanto tá assim. E aqui, ó, coloquei a fita, porque aí eu vou colocar nylon, fio de nylon, pra poder colocar pendurado lá no pallet. Fica aí, gente, uma dica pra vocês fazerem. Lembrando que eu fiz no tema religioso essa daqui. Mas você pode tá colocando coelhinho, você pode tá colocando florzinhas, ovinhos de páscoa. Fica a critério e a gosto de cada um, tá? Uma outra dica, gente, que eu não lembrei de filmar pra vocês, mas eu vim aqui mostrar. Eu fiz essa cenourinha aqui, ó, com um rolo de papel toalha, tá? Eu cortei rolo de papel toalha, né? Cortei ele. Depois eu fiz um corte no meio pra poder ele abrir. E eu envolvi esse com o dedo como se fosse um... Fui enrolando como se fosse um triângulo de cabeça pra baixo. Aí passei a cola quente e vim com um barbante, gente. Barbante que eu tinha aqui em casa. Esses barbantes que eu faz macramê. Aí eu tinha um beijinho aqui em casa. Envolvi todo o rolo, né? O rolo já estava colado nesse formato, tipo um conezinho. Aí eu envolvi todo o rolo. E depois eu vim com a tinta de tecido coral. Pintei, tá vendo? Esperei secar. Aí vim com umas pinceladas douradinhas, né? Como se fosse assim, sabe aquelas marcas da cenoura? E aí, aqui eu só coloquei esse lacinho com a fita. Um botãozinho que eu tinha aqui em casa. E simplesmente, gente, enfiei esse verdinho aqui, ó. Tá vendo? Fica assim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Fica assim. Aí só coloquei o verdinho. E já ficou pronta a minha cenourinha. Aí você pode fazer várias pra decorar aí a sua casinha, tá? Sem precisar gastar muito usando a criatividade. Amores, então é isso. Eu vou finalizando esse vídeo aqui com vocês, né? Hoje é segunda-feira. Quero desejar uma semana abençoada pra todos vocês. Uma semana de bênção, de realizações. De provisão de Deus em todas as áreas da sua vida, tá? Cuide do seu lar com amor. Deixe seu joinha, não se esqueça. Grande beijo no coração, Daninha. Aproveita as dicas desse vídeo, tá? Grande beijo no coração. E até o próximo.